Olha só, eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho pra gente conversar, porque o canal, o Fernando Tutoriasseco também vai fazer sempre alguns comunicados, esse tipo de informação. O nosso canal não vai ser somente comparativo e unboxing, a gente vai trazer esse tipo de informação pra você. Tem muita gente que fica naquele medo, naquela dúvida, será que realmente a linha Ivo vai acabar, né? Será que vai acabar porque parece muito com a Apple? Será que a Apple em algum momento vai se levantar aí e vai pedir pra que possa ser automaticamente parada essa fabricação de smartwatches que imitam, né? A Apple. Olha só, não sei se você sabe, mas no ano de 2019, ali, meados, né? Quase chegando no início de 2020, foi mais ou menos esse período, muitas lojas que anunciavam a linha Ivo, elas foram tiradas do ar, simplesmente tiradas do ar, tá? Não estão mais funcionando. Pode ser que criaram uma outra, mas aquela que anunciava a linha Ivo não está mais funcionando. Principalmente naquela plataforma AliExpress, né? Ali muitas lojas perderam totalmente a oportunidade, o espaço de poder estar vinculando, né? Os seus produtos ali, elas foram totalmente excluídas, né? Alguns rumores, algumas pessoas dizem, tá? De que a Apple imoveu ali uma ação pra que aqueles anúncios pudessem ser retirados. Eu não sei se você já pôde perceber, mas sempre quando tem anúncios aí de Ivo, na maioria das lojas ali, algumas características, como a pasta do botão, por exemplo, sempre fica um pouquinho borrado, a imagem distorcida, é exatamente, né? Pra que não possa parecer tanto com o Apple, ou talvez pra que não possa gerar esse tipo de problema aí, de talvez acharem que o pessoal está anunciando Ivo, mostrando uma foto da Apple. Mas assim, gente, o resumo de tudo é, devido à preocupação de todo mundo, quis aqui trazer esse vídeo pra gente poder conversar, esclarecer um pouquinho pra vocês, olha, até o momento não se tem informação de que a linha Ivo vai terminar. O que nós temos informações é o seguinte, né? É de que sim, a linha Ivo tá trabalhando aí pra que de fato possa ser oficializado como marca, em breve, agora quando a gente não sabe, se tiver data a gente vai trazer aqui pra você, tá bom? Mas a questão de Ivo não existe mais, Ivo vai acabar por enquanto, nós não temos essa informação, tá certo? Tipo assim, uma informação concreta de que já tem uma data, X, eu acho que isso não vai acontecer nunca. Vai acontecer sempre essa briga assim, talvez aí, né? Claro, a Apple não vai gostar, né? Relógios sendo vendidos aí num preço muito inferior ao que eles vendem. Claro, né gente? É só na estética que aparece com o Apple, interessante saber disso. E talvez mesmo a Apple nem se preocupe, nem ligue mais pra isso, deixe o negócio rolar até porque todo mundo que compra Ivo tem que saber. Ele parece muito na estética, parece muito na estética, mas no sistema, parte interna, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, esse ponto aí talvez de, ah, a Ivo vai parar, não vai mais existir e tal, eu acho que isso aí é algo bem distante, talvez impossível de acontecer, tá bom? Claro, os fabricantes da linha Ivo estão tendo muito cuidado de poder fabricar os smartwatches pra que não possa ter problemas com relação à questão da aparência com a Apple. Mas de acabar, eu acredito que não, tá bom? Se tivermos mais informações, vamos trazer aqui no canal pra você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau!